Música Música Luciano Santos Luciano Santos Palmejador Diego Cezreira Repertório variado Agradecimentos a Deus Aos pais dos alunos Aos conferentes pelo ponto de rendimento Ao nosso amigo Cidio Campos Pelo apoio e o esboidado A diretora Aos professores Funcionários da escola municipal de periferia E a Nayar Costa A força de vontade É o lima que conduz A nossa vida E nos faz navegar Em busca de nossos sonhos Nada é tão nosso Quanto o nosso sonho Histórico desde 2009 A FAMUP participa da FAB Buscando sempre A melhoria musical Com vocês Pra vocês FAMUP Em Jucarito Vem, de qualquer lugar Vem, de qualquer lugar Vem, de qualquer lugar Música 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 Música